Congresso Internacional sobre Drogas, Leis, Saúde e Sociedade Uma oportunidade inédita para se redefinir os rumos da política sobre drogas no Brasil Carta de Brasília em defesa da razão e da vida O Congresso Internacional sobre Drogas, Leis, Saúde e Sociedade foi realizado entre 3 e 5 de maio de 2013 no Museu da República em Brasília para fomentar o diálogo sobre o tema das drogas Nós, participantes do Congresso e signatários desta carta constatamos que a política proibicionista causa danos sociais gravíssimos que não podem persistir Não há evidência médica, científica, jurídica, econômica ou policial para a proibição Entretanto, identificamos alarmados um risco de retrocesso iminente em virtude do projeto de lei 7663-10 de autoria do deputado Osmar Terra PMDB do Rio Grande do Sul atualmente em tramitação na Câmara dos Deputados relatado pelo deputado Givaldo Carimbão, PSB de Alagoas Entre vários equívocos, o projeto prioriza a internação forçada de dependentes químicos Vemos com indignação que autoridades do governo federal se pronunciam a favor dessa prática Conforme apontado pelo relator especial sobre tortura e outros tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes junto ao Conselho de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas A internação forçada de dependentes químicos constitui tortura Tendo em vista a trajetória política, compromisso com os direitos humanos e experiência pessoal em relação à tortura da presidenta Dilma Rousseff é inadmissível que o governo federal venha a apoiar a internação forçada Entendemos que a aplicação dessa medida no Brasil atual representa a volta da política de higienização e segregação de classe e etnia Mesmo em suas versões mais brandas, o proibicionismo infringe garantias fundamentais previstas na Constituição da República Corrompe todas as esferas da sociedade, impede a pesquisa, interdita o debate e intoxica o pensamento coletivo A tentativa de voltar a criminalizar usuários e aumentar penas relacionadas ao tráfico de drogas é um desastre na contramão do que ocorre em diversos países da América e Europa contribuindo para aumentar ainda mais o superencarceramento e a criminalização da pobreza A exemplo das supremas cortes da Argentina e da Colômbia é preciso que o Supremo Tribunal Federal declare com urgência a inconstitucionalidade das regras criminalizadoras da aposta de drogas ilícitas para uso pessoal Em última instância, legalizar, regulamentar e taxar todas as drogas priorizando a redução de riscos e danos anistiando em fratores de crimes não violentos e investindo em emprego, educação, saúde, moradia, cultura e esporte são as únicas medidas capazes de acabar efetivamente com o tráfico com a violência e com as mortes de nossos jovens É o imperativo ético e científico de nosso tempo em defesa da razão e da vida humana Obrigado, gente Aplausos 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 Obrigado.